E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu estou trazendo aqui mais um vídeo para vocês, falando sobre a questão da umidade da chocadeira, certo? Uma reclamação geral, muitas pessoas que adquirem esse tipo de chocadeira, certo? Golden, Shockmaster, esse tipo de chocadeira, com esse tipo de grade metálica, então o pessoal reclama bastante da falta de umidade nessas chocadeiras. E a gente está sempre tentando melhorar essa questão da umidade. Então pessoal, antes de entrar no assunto do vídeo, quero lembrar aí a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, deixe seu like, seu comentário, certo? E hoje eu vou estar postando aí para vocês um vídeo que o amigo Júnior Duarte enviou para mim e eu vou deixar o link do canal dele aí na descrição do vídeo. Quem puder se inscreve lá no canal dele também, beleza? Então está aí, mesmo com pouca umidade, eu coloquei aqui uma bandeja, uma baciazinha com água morna aí, certo? E estou tendo algumas eclosões. Então pessoal, é isso aí. Espero que vocês gostem do conteúdo do vídeo, certo? E agora eu vou colocar o vídeo que o amigo Júnior Duarte enviou para mim e obrigado a todos pela atenção e até o próximo vídeo. Júnior Duarte Olha aí ó, vai te ajudar muito isso. Foi um colega meu que me deu uma dica. Botei dois canos PVC, você faz uma abertura no meio ó, de canto a canto. Deixa nas laterais, ainda está nascendo ó. Ainda está nascendo, isso estava repleto de ovos. Vê só, ainda está nascendo. Entendeu? Aí você deixa esse joelho tampado para você repor a água quando estiver diminuindo, você vai repondo ó. Aqui você abre ó e coloca, deixa fechadinho. É ótimo, é ótimo. Ajuda muito na eclosão. É isso aí.